Gente, hoje eu vou fazer um mix pra vocês. Eu inventei, eu gosto muito de sementes. Aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa pra ser bem prático, pra café da manhã, com iogurte, com uma fruta, mamão, fica muito gostoso. Então, é muito fácil. Johnny, vem pra cá que nós vamos mostrar. Aqui nós temos semente de girassol, que vem pra cá, ó, tá vendo? Ó. Eu vou torrar essa semente. Eu já aqueci um pouco a panela. Enquanto vai torrando ali, eu vou falar dos outros ingredientes. Então, nós temos a semente de girassol, que eu vou torrar. As amêndoas, que eu piquei. Aqui eu tenho castanha do Pará, que eu também piquei. Nozes picadas. E aqui eu tenho o gergelim, o gergelim não, a linhaça dourada, aqui sem torrar e aqui torrada. Certo? Então, o que eu torro? Esta, a linhaça dourada e a semente de girassol. É legal, porque você pode dizer assim, mas você picou tudo isso aí na faca? Sim. É... Ah, mas não tem um triturador? Tem, mas o legal é exatamente isso, sabe? É o tempo que você deixa reservado pra você elaborar essas coisinhas pra sua casa, pra sua família. Depois você coloca em potes, eu vou te mostrar. É maravilhoso, gente. Fica muito bom. Pode ter certeza. Uma outra coisa que também dá pra você fazer com ele assim, ó, é que ele tá pronto, ó. Você coloca num vidrinho pequeno e coloca na bolsa? Isso aqui mata a sua fome. É, aquela fomezinha, sabe? Tá longe do almoço, do jantar. Pronto. Espetáculo. Claro que tem que ir com calma, né? Não vai comer também um pote. Outro dia eu ofereci pra uma amiga e ela falava assim, o que que eu faço? Eu não consigo parar de comer. É, tem que ir com calma, né? Tem que ir com calma. Aqui está a semente de girassol torrada, tá? Eu torrei previamente a linhaça. Então aqui também tenho a linhaça. Daí eu adicionando junto, tá? Aí agora eu tenho a castanha do Pará Picada. Vamos com as amêndoas e aqui as nozes. Pronto. Mexo bem. E a hora que ele esfriar, eu coloco ele num vidro e estará pronto para consumir. Pronto. Tudo misturado. Vou deixar esfriar e depois eu vou colocar no vidro. Dá quase um vidro cheio. Eu uso um quilo de semente de girassol e 120, 130 gramas de nozes, de castanhas, de amêndoas ou da linhaça. Essa é mais ou menos a medida. Dá pra um bom tempo. Depende, depende da família, né? Agora a gente pode fazer assim. Uma das receitas pode ser assim, quer ver? Você coloca o iogurte de manhã. Isso aqui fica maravilhoso. Aí você vem e coloca a sua sementinha. Ou você pode colocar junto com uma fruta. Tem gente que gosta de comer isso aqui com sal, comida salgada. Ou também a gente pode colocar, sabe fazendo o quê? Eu já fiz e gostei com ovo. É tipo um omelete. Tu ficou com vontade? Ficou? Ficou bom isso aqui, gente? Vocês não tem ideia, né? Essa semente é maravilhosa. Aí você faz um vidrinho. Carrega na bolsa. Tá com fomezinha? Sementinha. Faz um mixer, que eu tenho certeza. Mix, não é mixer. Mix de semente que você vai amar. Tenho certeza que você vai gostar. E faz aí pra toda a sua família. Tchau. 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 O que é isso?